Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter cumpre a promessa e bloqueia acesso de membros junto à sala VIP do Lounge Key. E é sobre este assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, vamos relembrar o que o Inter disse referente ao acesso à sala VIP a partir de agora. Dá uma olhadinha nesta mensagem que nós já postamos no nosso vídeo. Veja, quem é cliente Inter e possui o cartão Black pode aproveitar diversos benefícios exclusivos. Um deles faz parte do programa Airport Experience no qual o portador de cartão poderá aproveitar as ofertas durante suas viagens, além do acesso às salas VIP em aeroportos do mundo todo. Saiba como funciona esse serviço oferecido pelo seu cartão Mastercard Black da Mastercard. O que é o programa Mastercard Airport? O Mastercard Airport é fornecido pelo programa Loud Key que oferece aos titulares dos cartões Black uma nova experiência em aeroportos pelo mundo usando o cartão ou seu cadastro no aplicativo. Você poderá ter acesso a mais de mil salas VIPs em mais de 120 países, independentemente do tipo de bilhete aéreo, companhia aérea ou programa de fidelidade. Além disso, com o programa você também tem acesso a ofertas exclusivas em restaurantes, spas e lojas para uma experiência ainda mais especial. Se for aproveitar uma oferta, basta acessar o site ou aplicativo e pegar o código QR Code, o desconto com validade de até 3 horas após o resgate. E como que funciona a sala VIP do Loud Key em parceria com a Mastercard? Para ter acesso a sala VIP, basta ter o seu cartão qualificado em mãos ou fazer o cadastro pelo site ou aplicativo da Mastercard Airport Experience. Importante ressaltar que cliente Inter que possui relacionamento Inter Black ou Inter Black Win e não apenas o cartão, pode sofrer desse benefício. Confira passo a passo. Acesse o site, o aplicativo do programa Clique em Cadastrar Agora, crie sua conta, informe os dados do seu cartão Black Inter e seus dados pessoais. Crie o login e uma senha de acesso e faça a confirmação. Para verificar se o programa está disponível para seu cartão, será feita uma cobrança no valor de 1 dólar. Mas não se preocupe, por se tratar de uma ferramenta de verificação, o valor não será descontado. Com o cadastro realizado, você poderá usar o aplicativo ou o site para pegar o código de acesso e ver a localização das salas VIP. Nos aeroportos, checar seus históricos de idas à sala VIP, saber quais as ofertas ativas, entre outras funcionalidades. Como o benefício está relacionado ao cartão Black, você poderá usufruir enquanto o cartão estiver ativo. Se receber um novo, lembre-se de atualizar os dados no site ou aplicativo, pois será gerado um novo código de acesso. Não é necessário fazer reserva para acessar a sala VIP. Basta conferir a localização e apresentar na entrada o seu cartão de crédito ou o seu código de acesso gerado na sua conta. Caso queira trazer um acompanhante, verifique qual a política de entrada e o valor cobrado por pessoa que pode se alterar a depender da sala VIP. Aí aqui, gente, não vou ler não, mas aqui ele está explicando também como que funciona a sala VIP da Mastercard Black. Aí ele explica aqui que o cartão da Mastercard Black é ilimitado, a sala VIP da Mastercard Black, basta apresentar o cartão de embarque, o cartão, você acessa ilimitado, acessa a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 Express no terminal 3 de Guarulhos, tá? Tanto a sala VIP 1, quanto a sala VIP 2 Express da Mastercard Black. Só mostrar o cartão do Inter junto com o bilhete de passagem, né? Que é um voo internacional que você vai acessar a sala VIP, tá bom? Só lembrando que o cartão do Inter, na versão Black e Blackwin, os clientes têm 4 cartões adicionais, 2 pelo aplicativo e 2 pela central, onde esses cartões adicionais e o celular entram grátis na sala VIP da Mastercard Black. Acompanhantes que não têm o cartão Black do Inter ou de outra instituição financeira, o valor é R$130, no máximo 3 acompanhantes por cartão, ok? E aí ele tá falando que quem tem cartão Platinum não tem acesso à sala VIP, tá? E aí as regrinhas de como ter o cartão Black do Inter. Veja, o cartão Black do Inter pode ser solicitado se o cliente tiver pelo menos uma dessas condições, possuir uma carteira de investimento acima de R$250 mil, estar com as últimas 4 faturas do cartão acima de R$7 mil, quitadas dentro da validade, participar de uma comunidade de investimentos com mais de R$2 milhões investidos, fazendo um financiamento imobiliário, home equity, financiado sua construção, contratando um empréstimo consignado a partir de R$100 mil ou mais, ou assinando o Inter do Gourmet, são as condições de você ter um Black do Inter. Lembrando que o Black com adicional grátis, somente os clientes que investirem R$250 mil até R$1 milhão têm direito ao Black, que no caso seria esse, com 4 adicionais grátis, 2 pelo aplicativo e 2 pela central. E R$1 milhão ou mais seria o Black Win, teria 4 adicionais também, 2 pelo aplicativo e 2 pela central. Os demais clientes, nas novas regras do Inter, cliente chamado de Black Digital ou Conta Digital, somente o cartão titular, não tem adicionais. Então não adianta que ele contratar adicional que não terá para você. Cliente Inter do Gourmet, Inter Wink, cliente de promoções pontos do Inter, entre outras promoções que caso venha acontecer, inclusive o Inter do Gourmet, essas opções não te dão acesso ilimitado para os adicionais. Não te dão acesso a cartão adicional, somente o artitular. E a nova mudança é que o cliente Black com investimentos do Inter, nessas condições que eu acabei de explicar para vocês, o acesso é ilimitado para esse público. Já para os clientes novos que contratarem o cartão do Inter Black, a partir de 1 de nove de 2022, os acessos serão limitados a 6 acessos por ano. Certo? Então, essas são as novas regras do Inter aí. Agora, veja o que o Inter mandou para seus clientes, referente ao cartão Black, informando que ele, assim que ele receber o e-mail de confirmação, ele tem 24 horas para enviar a passagem espelho de viagem para o Inter antes de ser bloqueado. Então, dá uma olhadinha. Boas-vindas à Sala VIP. Clientes do cartão Inter Mastercard Black contam com acesso gratuitos à Sala VIP durante suas viagens. Para continuar aproveitando o benefício, pedimos que responda o formulário abaixo e envie uma foto do seu cartão de embarque, assim podemos oferecer a você sempre a melhor experiência. Seguindo as condições de uso da Mastercard e Launch Key, o não envio das informações e a apresentação do cartão de embarque está sujeita à cobrança de 32 dólares no seu próximo acesso a uma Sala VIP. Tranquilo, seus dados estão seguros com a gente. Clique em Responder, vai pedir para você qual o CPF, seu e-mail cadastrado para o Inter e anexar a passagem espelho da sua viagem. Insira a foto do seu cartão de embarque para utilizar a Sala VIP em aeroportos. Você precisa apresentar o seu cartão de embarque. Então o Inter está pedindo que você envie desta forma aqui. Caso contrário, você viu que ele fala que poderá bloquear. E agora eu vou mostrar para vocês o que o Inter fez com os membros que não enviaram esta informação. Inter, verificamos que você não enviou as informações necessárias para continuar com o acesso gratuito às salas VIP em aeroportos. Por isso, em seu próximo acesso, será cobrado uma taxa de 32 dólares. Você pode conferir o regulamento das salas VIP para mais informações. Ou seja, o Inter cumpriu o que prometeu. Ou você envia em 24 horas a passagem espelho conforme pedido ou você terá esta informação aqui recebendo no seu e-mail. E pode acontecer de chegar em uma caixa de spam, por exemplo, e você não ver o e-mail. E quando você tentar usar o cartão, você vai ter o cartão acessado, liberado para usar a Sala VIP. No entanto, no fechamento da sua fatura, você pode receber até mesmo no fechamento da sua fatura ou no dia seguinte à sua compra, uma transação de 32 dólares referente à compra de uma entrada à Sala VIP do lounge kit. Portanto, a sugestão que eu dou para vocês é ficar atento às informações. Ao usar o cartão, vai lá no site do Inter, Sala VIP, e envia, mesmo que o banco não te mande a informação, se garanta para que você não tenha, ele corra o risco do banco bloquear os seus acessos e você tem que pagar 32 dólares. Eu faria isso. Entraria no link, enviaria a passagem, os dados que eles pedem aqui, para poder me manter garantido aos acessos do cartão. Tanto ilimitado, quanto os seis acessos gratuitos que vocês têm aí com o banco Inter. Portanto, o Inter confirma e assume aí que realmente ele vai bloquear aí o acesso gratuito se você não enviar o espelho da sua passagem aérea para eles em 24 horas, conforme eu li para vocês. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Leandro, o que você achou disso? Eu já expliquei nas lives, referente a isso daqui. Não gostei desse conceito, não gostei desse modelo, piorou aí os benefícios, eles reduziram para seis acessos ao lounge kit, tirou os adicionais e ainda incluiu que você é obrigado a enviar a passagem aérea para confirmar que você voou naquele dia. Eu já expliquei nas lives os motivos que eu não gostei desse conceito. Imagina você de férias, está curtindo umas férias aí, fica de olho no e-mail, se você recebeu o e-mail do Inter para provar que você está viajando. Então, não achei legal isso, esse conceito, mas é o que nós temos por hoje. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda, referente ao cartão Black do Inter. Vamos para os abraços? Um abraço, então. Janderson Silva, um grande abraço. Fernando Vieira, um grande abraço. Robert Val Rogério, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto